Olá galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rodolfo Augusto, onde eu trago vídeos, galera, sobre locais como este. Locais abandonados, que tem histórias de sobrenatural aqui do nosso mundo. Este local aqui, galera, foi passado por um amigo meu youtuber, que eles não vêm à noite. Eles vieram de dia e ele falou, Rodolfo, quer investigar, ajudar a gente? A gente vai lá com sua equipe, qualquer coisa, vocês passam pra gente as informações. E a gente veio aqui agora, o Grilo tá aí na câmera. Salve, rapaziada. E o Valdir tá lá escondido. Salve, galera, tamo aí. Tá com vergonha. Galera, é o seguinte, aqui era uma antiga cadeia. Cadeia, como vocês querem entender, cadeia que era uma... Presídio. Como que é o nome? Senzala. Não. Ai, delegacia. Onde ficava degolado? Galera, aqui era uma antiga delegacia, tá? Onde pessoas, na época da colheita aqui, pessoas que faziam, roubavam, as coisas eram presas. E eles pagavam a pena trabalhando aqui, né? Então, aqui tinha quartos, tinha cozinha. E, infelizmente, teve um belo dia que essas pessoas, esses caras, essas pessoas aí, resolveram se revoltarem contra os policiais e o delegado que ficava aqui, na época. E se juntaram para matar todos os policiais, tá? Onde eles conseguiram, conseguiu-se concentrar os policiais, todos num local só. E acabar tirando a vida de todos eles. Todo mundo sabe que naquela época só existia revólver. 38. Enquanto, num colete, eles usavam essas coisas. Mas eles foram atacados com pedras, com pedaços de pau, facão, inchadas, essas coisas assim. Entendeu? E hoje o local se encontra abandonado e todo mundo fala que essas pessoas que mataram, já faz muito tempo isso, tá? Já faz muitos anos. Fazer que a casa, vocês vão ver, a casa é muito antiga, beleza? Então, tipo assim, eu acredito que a gente não vai encontrar nada, ninguém aqui. Ou pode ser até espírito dos policiais. Que a gente possa escutar aqui gritos, né? Como foi uma grande tragédia de vários policiais morrendo aqui. A gente pode estar gravando isso pra vocês, tá bom? Então, galera, peço pra vocês se inscreverem no canal. Deixa seu like. Se vocês querem mais lendas novas como essa, entre outras, deixa aí no comentário, beleza? E se inscreve no canal dos meninos, tá aí na descrição também. Meu Instagram também está na descrição. Me segue lá, me manda uma mensagem. Vamos trocar ideia, beleza? Ai, eu tô com medo pra caramba. Porque a pessoa que me passou a localização desse lugar, o youtuber que me passou, falou que tem cobra aqui. Eu tenho medo de cobra pra caramba, tá ligado? E o segredo, tem medo de cobra? Graças a Deus eu tenho, né, mano? Você tem? Tenho. Que pena, cara. Você tem mesmo? Tenho. Que bom. E você, Gregorio Valdir? Alérgico. Ah, então já experimentou? Você tem longe. Você também é alérgico? Não sei se você já experimentou. Você é alérgico a cobra também? Não sei, porque eu nunca cheguei e nunca cheguei perto de uma. Ué, você falou que morou no sítio no passado e pegava a cobra com a mão, cara? Não, lá ele. Não? Ah, galera, vamos pro vídeo. Então essa aqui é a casa, mano. Aqui é a famosa prisão, delegacia, como vocês querem entender. Bom, eu um grande amigo meu, youtuber, que passou. Eita. Pensei que já era cobra aí, ó. Oi. Tomara que isso sirva pra alguma coisa. Se nós encontrar uma cobra aqui, tomara que isso sirva pra alguma coisa, cara. Ó, a terra é fofa, hein? A terra tá fofinha, não choveu, né? Ai, que fofa. Então, tipo assim, ninguém se falou nada, se é que existe... Tô lembrando dessa casa de algum lugar que eu vi ela, mano. Oh, cê. Você não lembra aquele canal? Verdade, velho. Você não lembra aquele canal que nem veio comentando dentro do carro? Verdade. Não é a mesma casa? É a mesma. Rapaz. Caramba, hein? E o outro canal que gravou aqui pediu pra mim ajudar eles a investigar. Porque vai vir mais gente aqui. E eles querem mais informação. Só que eles não vêm de noite. Aqui não. Perigoso pra tá vendo. Caraca, mano. Que casa... Mano, aqui eu vou ter que tirar dois ou um. Pra quem vai entrar primeiro, porque eu vou falar pra você. De todas as casas que nós já foi, mano. Essa aqui eu tô com medo, mano. Tô correndo de medo, velho. Não, eu entro primeiro, tá ligado? Mas eu tô com muito medo. Toba na mão. Não, quando eu tô com o toba na mão, não vou entrar não, né? Vou entrar com a lanterna na mão. Mas... Não, cada um entra que aquele tem que comer. Mano, é muito propício pra ter cobra aqui, cara. Olha aí o sacaiado no chão. Deita a pé, ó. O que que foi? Vai ter coisa aí dentro, aí, bicho. Por que você fala? O louco, olha a tanta de tranqueirada, velho. Isso aqui vai ter cobra brincando, filho. Brincando? Brincando, brincando, brincando. Olha pro teto, pro lateral. Tira esse negócio do meu joio. Eu tô com o vinho armado. Tá, beleza. Tá louco. Mano, que casa perigosa, mano. É um pouco de distância, não voltei pra não atropelar. Porque eu acho que parece alguma coisa. Mano, essa casa é um perigo, cara. Mano, mas deve ser massa. Apesar que aqui não era uma casa, aqui era uma delegacia, velho. Caramba. Mano, os cômodos aqui eram enormes. Olha aqui, o teto daqui é igual daquela outra casa aqui, né? Vai voltar a investigar, ó. Caramba, igualzinho. Será que era padrão, né? Era padrão antigamente, mano. Isso aqui deve ser pra ficar mais fresco, sei lá. Não, eu não sei. Eu não posso estar falando bobagem. Não, mas deve ser padrão aqui, olha. Todas as casas de cima. Não, fica chutando, hein, não, mano. Depois tem cobra aí de baixo. Eu quero ver que não é pra fazer. Não, mas deixa ela quietinha aí. As velhas tá dormindo. Olha aqui. Pijama, mano, que massa, cara. Galera, vocês não sabem como que eu gosto de passar medo e ao mesmo tempo olhar pra essas casas antigas e saber que isso aqui é coisa da época do meu tataravô, mano. É a história, né, mano? Tataravô, tatara. Bota nisso. Entendeu? Minha avó tem setenta e poucos anos. Minha bisavó já tinha mais de cem. Meus tatara senta e lava a bolinha, mano. Sim, lugar que tinha mais de cem. Eu não sei nem quem era o meu tataravô, pro início de conversa. Comenta aí, galera, quem conheceu o tataravô. Acho que ninguém, né, mano? É o máximo que eu fui até Bisa. Bisa. Eu tenho parente da minha família que conheceu. Minha avó que é Bisa. Meus cento e poucos anos. Caramba, hein? Você tem... Um simples... Tá, eu tô... Tô engolinhado. Mano, essa casa é muito grande. Mano, que massa, cara. Ao mesmo tempo, eu tô morrendo de medo, me cagando de medo, me borrando de medo, tremendo de medo. Acho que eu repeti isso já. E de olhar essas casas com... Com essa janelinha, mano. Que massa, galera do céu. Eu acho muito massa, fantástico. Época antiga. Hoje nós estamos... Nossa tecnologia tá muito avançada. Hoje nós temos blindex. Agora, antigamente, isso aqui é muito massa. Nossa, velho, dá um... Ao mesmo tempo, dá um negócio louco. Tá um sangue louco, né? O que que ele fez? Hã? O que que você fez que tá transfizendo tudo aí? Não, ele? Falou, eu não fiz nada. Pô, tem janela na janela, Rodolfo. Eu vi que tinha janela na janela. Mano, aqui é um campo minado. É um campo minado pra ter alguma coisa de baixo aqui. Passa chutando, puta. É, passa chutando, chutar só as caras aqui. Tem coisa aqui dentro. Então, cuidado. Eu escutei mexendo a folha aqui. Ai. Escuta. Pô, cara, esse teto aqui, Rodolfo, amor de Deus, velho. Eita! Vai cair aqui, hein? Olha isso aqui, velho. Vamos sair daqui, cara. Pô, eu escutei uns... Calma, que eu preciso ver. Analisa, de onde tá vindo esse barulho? Eu tô preocupado com... A curvatura aqui em cima de mim, ó. É, mano. Pô, que parece que tá ali. Mano, eu tô travado. Só aquele dia que eu tenho medo. Eu tenho medo de cobra, mano. Se você pegar a caída, vai ser nenhum, não. Pô, pera aí. Eu já jutei mesmo. O quê? Barulho. Essas horas, os mais altos sempre se fode. Olha aqui, ó. Mano. Tem coisa lá em cima? Será que não dá pra nós subir ali? Aqui eu subo. Dá pra fazer um pé de apoio. Pô, tem um cômodo aí, ó. Mano, aqui é uma escada, velho. Isso é, uma escada. Olha, 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 olha. Tem um Sherlock Holmes aqui. Tem mais cômodo lá pra cima. Mano, eu não consigo subir. Eu sou pesado pra caramba. Ah, se alguém fizer um pézinho aí? Não, se você quiser que subisse, eu te ajudo. Caramba, mano. Essa casa é muito grande. É muito grande. Bora? Carilho. Lume aí. Lume tudo. Se eu conseguir subir, eu faço a filmagem pra vocês. Vou chacar. No. Deixa eu analisar aqui agora, peraí. Não, você vai ter que ir subindo por aqui, ó. Tipo, você vai ter que colocar o pé ali. Aqui, ó. Vai, coloca um pé aí. Isso. Cuidado pra o teu pé não escorregar e você passar no prego. Peraí, tô analisando aqui. Será que esse aqui aguenteu, né? Sim, isso aqui sim. Vamos lá, Brasil! Será que essa porra me aguenta não, bicho? Aguenta. Vai. Um, dois, três. Aguenta sim. Aguenta. Beleza. Vai, Rodolfo. Vai sujar a mãozinha, tá? Peraí, deixa eu posicionar você aqui certinho. Vai faltando isso aí. Ah, e limpando a botinha. Ó, tem um monte de calçadinho, bicho. Ninguém mandou esse vinho de calçadinho. Vai, um, três, tá? Vai, um. Pode botar a força aí. Dois. Vai. Três. Bota forte. Eita porra! O que que tem aí? Peraí. Vai. Vou de pé aqui pra mim. Vai, vai no meu ombro aqui. Aí, dá, não tem a dele. Qual que é a dele aqui? Estas duas aqui, ó. Torra. O que que tem aí? O que que tem aí, mano? Cara, aqui era como... Aqui como fala aquele negócio de... Pra banho quente? Pra tomar banho quente? É. Chuveiro. Mas tem alguma coisa aí? Alguém tá com o celular aí? Quem quiser agora uma fumagem, é agora. Eu posso depois dar uma compra pra vocês também. Vai, vai, Gril. Não. Cadê seu celular, cara? Eu chego no copo. Eu tenho o meu, vou pegar o meu aqui. Filma aí com o seu aí. Grava com o seu e tudo aí. Os inscritos querem ver, mano. Eu subi e filme. Pô, agora vocês me avisam, deixa eu só aqui não. Não, fica tranquilo, pai. Que nós é uma equipe, que nós não abandona ninguém, não. Fica tranquilo, pai. Que nós é uma equipe, que nós não abandona ninguém, não. Ó, aqui em cima... Ah. Tem nada. Só tá o chão meio que desboronando. Ah, aqui vai desmoronar com a ferro. Agora aqui, eu vou filmar agora pra vocês falarem. Vou falando pra vocês, tá? Eu tô com medo do negócio cair. Ó. Tem um caixote. Ah. Uns canos de ferro. Sabe aqueles canos pré-aquecidos? E vento pra caramba. Pega que eu tô chegando perto. Eita, pega, Rodolfo, do céu. O que tem aí? Tem marca aqui de sangue. Sério? Tem marca de sangue aqui em cima, Rodolfo. Filma tudo, filma tudo. Vamos colocar, galera. O que que tá filmando tudo? E eu vou colocar a teide aqui. Olha lá. Ó, aconteceu alguma coisinha em cima aqui, macabro. Nossa, cheiro forte. Tá cheiro forte aqui. E tem umas marcas de mão na parede. Então sai fora. Cara, tem mar... Não, tem... Meu Deus do céu. É grande aí. Não, é só um coma. Tem um monte de coisa que zoada aqui mesmo. Tem marca de sangue na parede. Tem umas mãos aqui na parede. Aqui, ó. Não, então sai fora, mano. Você vê, você vê. Aconteceu uma chacina aqui. Coisa... Sei lá. Cuidado. Macabro. Tô, 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 tô. Tô vendo que tá... Até pro lado.